Seguinte, Wendel, você já leu a Bíblia alguma vez? Pedaços. Pedaços. Você conhece a história de Jó? Ah, não recordo agora. Eu sei que é uma história bem complexa, é bem difícil. Jó é o seguinte, Jó era um cara que tinha muito dinheiro, muito bem de vida, esposa linda, família linda. E, diz a Bíblia, que o diabo chegou pra Deus numa conversa informal e Deus falou assim, tem visto o meu filho Jó lá na terra? Pessoa, servo fiel, temente a mim, sempre agradecendo e falando bem de mim. Aí o diabo falou assim, claro, é muito fácil ele ser fiel a você. Você deu tudo pra ele, ele tem tudo. Tira, aí na Bíblia fala, tira a sebe, né? Tira toda essa proteção em volta dele. Deixa eu agir, que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Isso é a história de Jó. E eis que Deus chegou pro diabo e falou assim, pois bem, então faça isso. Diabo desceu e foi e tirou tudo dele. Matou os filhos, tirou toda a riqueza dele, deixou só ele e a mulher. Ele perdeu tudo, pegou uma doença que formou feridas no seu corpo inteiro, que ele descascava as feridas com cacos de telha. Ao momento que a esposa, ao abandonar ele, chegou e falou assim, cara, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse, eu não amaldiçoarei. E continuou firme até o momento que ele não tinha mais nada a não ser a vida. E continuou agradecendo todos os dias a Deus por isso. Bom, na história bíblica, eis que Deus devolveu tudo pra ele, mostrando pro diabo que não tinha adiantado, e ele teve filhos em dobro, a esposa e patrimônio em dobro. A pergunta é o seguinte, só pra dramatizar. Não, mas salve de palmas, que cara, que storytelling. Vocês perceberam? Eu tô aqui amarrado, falei, cara, que incrível isso. Pois é, e no final das contas ele recebeu tudo. E como eu tenho uma cultura, e por favor, pessoal, eu quero que vocês respeitem. Eu vejo a Bíblia como algo muito mais educativo do que muitas vezes dizer que tudo aquilo aconteceu de verdade. Não estou questionando. Tem um simbolismo muito grande. Eu sou muito mais pelo simbolismo. O que eu entendo que ali tava escrito ali na Bíblia e que é um aprendizado pra gente. Perseverança, força, capacidade mental de resistir ao sofrimento. Se alguém chegasse na tua vida, Wendel, e tirasse tudo de você, tudo que você construiu, de lindo, relacionamento, trabalho, profissão, carreira, fama, tudo aquilo que você tem, tirasse tudo isso, como é que você começaria do zero? E quanto tempo pra você voltar ao que você é hoje? Eu teria o meu conhecimento ainda? Você teria todo o conhecimento. Essa é a pergunta exata do Isaac. Conhecimento você tem. Ele não conseguiu tirar isso de Jó. Vou pensar no seguinte. Tudo foi tirado. Eu não tenho mais... Ninguém sabe quem é o Wendel. Caiu teu Instagram. Não tenho mais conta de Instagram. Nada. Eu comecei com zero seguidores. Igual todo mundo começa, inclusive. Caiu seu Instagram. E eu não tenho nem dinheiro pra começar. Todo o seu dinheiro foi embora. Nada. Ótimo. Você foi lá em Las Vegas numa noite muito louca. Qual é o nome daquele filme lá? Se beber não case, né? Você veio num caso e você um dia resolveu beber. E você foi em Las Vegas e meteu um all-in com um par de três. Com um par de três meteu um all-in. E aí você acordou lá em Cuiabá. Sua cidade natal. Sim. Abriu e não tem conta do Instagram. Não tem Facebook. Não tem YouTube. Ninguém sabe quem é o Wendel Carvalho. Mas você tem essa sua mente brilhante. Sim. Bom, qual é a grande questão? Porque você é o que são as pessoas, a maioria que estão assistindo. Exatamente. Ponto zero. Ponto zero. Ponto zero. E aí qual é a questão? O propósito da vida é servir as pessoas. Então você só consegue se conectar, de fato, a uma energia maior, seja lá a crença que você tiver, se você estiver em prol da vida, em prol de servir outras pessoas. É uma vida onde você diminui teu ego e você serve outras pessoas. Então eu iria me voltar para o trabalho. Eu precisaria servir pessoas e buscar servir poucas pessoas no começo, porque eu não ia ter toda aquela máquina para poder divulgar. Servir pessoas. Quanto mais pessoas eu servisse, mais dinheiro eu faria. Só que existe um grande desafio. Como é que eu vou, com o que eu sei hoje, como é que eu vou fazer como educador, minha mensagem chegar para mais pessoas? Eu iria precisar, para poder começar esse processo, eu ia precisar levantar capital. Mas de quanto capital você está falando? Como é assim levantar capital? Eu ia precisar de dinheiro. De quem? De alguém. Quando você não tem capital, você tem que aprender a levantar capital. Mas do que é levantar capital? Levantar dinheiro. Com quem? Com alguém que tenha. Quanto? Pouco? Vou te dizer, eu levantaria R$1.500, no máximo R$2.000, com alguém que acreditasse em mim. E não precisa ser da mesma pessoa, não. Pode ser a mãe, um amigo. Você consegue me emprestar R$500 para fazer XYZ, eu te devolvo em 60 dias. Você consegue me emprestar R$500, eu teria R$2.000. Eu ia começar meu negócio com R$2.000. Porque a partir dali, eu teria segurança financeira, que é crucial, para poder encontrar uma mulher, para poder entrar num relacionamento, para poder construir essas outras áreas todas. Então, o trabalho e a questão financeira seria muito importante. O que eu ia começar a fazer? Eu ia começar a produzir conteúdo todos os dias, do zero, no meu Instagram. Pouquíssimas pessoas vendo. E o que eu iria fazer? Dane-se. Eu tenho 100 seguidores. Dane-se. Eu ia começar com 30, sei lá, com pessoas da família acompanhando. E as pessoas iam criticar no começo, sim ou não? Muito. É óbvio que iam. O vagabundo, vai arrumar um emprego registrado? Esse negócio aí, tu quer fazer no Instagram? Você é blogueirinho? O primeiro vídeo que eu postei, a primeira pessoa que comentou foi minha mãe. Me chamaram de blogueiro insolente esses dias aí. Você é um blogueiro insolente. Insolente. Me chamaram de blogueiro insolente. Na Rússia. Um russo me chamou de blogueiro insolente. É sério, cara. Você acha que é só você que toma hate? Eu tomo muito também. Bem-vindo aí. Estamos juntos. Mas se você não tem um hater, você não conquistou o sucesso absoluto ainda. Cara, o hate, ele quer o que você tem. Sim. Ele quer o que você tem. E ele não consegue. Depois a gente fala sobre... Eu tenho uma teoria sobre hater. Boa, eu quero. Eu quero essa teoria. Mas primeiro você está lá com 30 seguidores. Eu iria produzir conteúdo massivo durante 30 dias. Sabe? Eu ia fazer umas 10 lives em 30 dias. Eu ia fazer 30 stories por dia. E eu ia botar uns dois conteúdos por dia na minha timeline. Eu ia usar mil reais para impulsionar esse conteúdo todo. E trazer mais pessoas para aquele ecossistema. E aí talvez com esses mil reais, eu iria conseguir criar ali uns dois a três mil seguidores acompanhando. Pessoas interessadas em desenvolvimento humano. Quando essas pessoas estivessem ali, eu ia fazer uma sequência de três lives. E ao final dessas três lives, como o caso Diabo não tomou o meu conhecimento. Não. Eu iria oferecer para essas pessoas algo que eu sei. Um caso, um curso, uma mentoria ensinando alguma coisa que eu sei. E aí eu iria utilizar aqueles outros mil reais que sobraram para poder fazer o que a gente chama de tráfego pago. Fazendo aquelas três mil pessoas que começaram a me seguir. Eu usei mil reais para ter três mil seguidores ali com a distribuição do meu conteúdo. Eu iria usar esses mais mil reais para fazer esses três mil seguidores serem avisados que eu tinha aquele programa. Isso eu já testei literalmente dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Funciona. É certo e líquido essa parada. Só que você tem que ter conhecimento substancial por trás. Como eu tenho depois de 15 anos estudando e aplicando e tal. Aquilo ali eu poderia oferecer facilmente. A gente faz uma conta aqui. Vou fazer uma conta de padeiro aqui. Eu tenho aqui três mil pessoas envolvidas no que eu estou oferecendo. Três mil pessoas. Em média, essas pessoas que estão envolvidas numa mensagem que você tem ali. Em média, de 1% a 5% dessas pessoas vão comprar a oferta que você vai fazer. Então, vamos colocar de 1% a 3%, vamos colocar aqui 1,5% aqui, dividido por 100 aqui. Daria 30, vamos colocar aqui 38 pessoas. 38 pessoas vezes... Está na média. 997 reais. Pronto. A gente teria feito aqui 37 mil reais. Eu peguei 2 mil reais emprestado, devolveria para essas pessoas, pagaria impostos e me sobraria talvez algo em torno de 30 mil reais, 28 mil reais. No mês 1, ao final desses 30 dias. Por quê? Não me tiraram o conhecimento. O conhecimento é mais importante do que a porra de um iPhone novo. Que você está parcelando no boleto, igual um idiota aí e você não tem o conhecimento para poder fazer mais dinheiro. Você gasta com objetos, com roupa, com carro e você não sabe fazer mais dinheiro. Então, desenvolver a habilidade de criar dinheiro, renda, isso é crucial. Eu começaria dessa forma. Mas perceba, eu tive que levantar capital. Por quê? Se eu levanto capital, eu vou com mais combustível. Combustível significa mais rápido. Se não, eu ia fazer isso orgânico e talvez ia demorar seis meses. Entende? Então, as pessoas morrem de vergonha de levantar capital com alguém. Você tem que pedir. Eu postei no meu Instagram hoje sobre isso. Falando que quando eu tinha 18 anos, meu pai pediu uma conta para abrir uma conta para ele. Eu abri uma conta para ele, ele foi lá, usou o dinheiro e tal, tentou fazer uma coisa com o negócio, deu errado e ficou com uma dívida que eu demoraria nove anos para pagar. O seu nome? É, uma dívida impagável. Mas qual é o presente disso? Na época, eu achei que era uma desgraça. Mas o que isso desenvolveu em mim? A capacidade de ir às outras pessoas e pedir crédito. Porque eu passei anos sem ter crédito. Qualquer coisa que eu queria comprar, sei lá, eu queria comprar um sapato, eu queria comprar... Ou eu tinha dinheiro a vista ou eu tinha que... E aí, me desenvolveu a habilidade de ir falar com as pessoas, pedir crédito e honrar o crédito. Então, isso desenvolveu a capacidade de mim em levantar capital, graças ao seu Luiz. Uma desgraça transformou-se numa habilidade. Todas as desgraças, quando bem administradas, se tornam um superpoder. E aí, eu vou te dar uma desgraça. E aí, eu vou te dar uma desgraça.